Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Tec aqui na área, vamos chegar para trazer mais um vídeo de GTA Online com as localizações diárias dos eventos dos traficantes Gavan, Baúdo Naufragio para hoje, tá? 3 de março, domingão, beleza? Então se você curte localizações, já deixa aquele like só para fortalecer, tamo junto, é nóis, bora lá. A primeira localização, galera, vai estar aqui, chegando aqui próximo ao posto de gasolina, ali onde tem a... esqueci o nome, aqui na frente, ó, chegando aqui, é aqui em La Mesa, tá? Você vem aqui por La Mesa, você vem aqui, reta aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Quando você tá indo ali pro cassino, às vezes tem até o motoclube ali na frente, tem um cliperama. Aqui nesse posto de gasolina, você vai entrar aqui, ó, desse lado aqui, virou pra cá, né? E ele vai estar aqui próximo a essa lixeira, que você vai estar encontrando o primeiro traficante dessa... dessa semana, tá? Desse dia de hoje, aliás, tá? Ele já apareceu essa semana aqui, essa mulherzinha aqui, aqui são os produtos que ela tá pagando, ela tá pagando melhor no ácido, tá? Lembrando que pra você vender seus produtos, você precisa ter os esquemas e com produtos dentro, tá? E aí você vai conseguir vender. Aqui tá a localização de La Mesa, aqui onde você vai estar encontrando. E, galera, já vou desculpar aqui no último vídeo que eu fiz narrado, a voz ficou muito baixa, que eu não me atentei pro volume do microfone, mas como eu já tinha gravado, então eu preferi postar assim mesmo, mas deu de ver as localizações, ok? E vamos lá agora pra segunda localização dos traficantes pra hoje, simbora. Já o segundo traficante, galera, vai estar aqui, ó, tá aqui o cassino. Você vai vir aqui nessa rua aqui do cassino, tá? Não é bem nessa aqui, é nessa aqui. Essa rua aqui tá de frente ali pro cassino, você vai virar pra cá, tem um posto de gasolina ali também. E ele vai estar aqui próximo ao posto de gasolina, ó. Esse aqui é o posto de gasolina. Você vai virar aqui, ó, em downtown Pinewood, certo? Ele é o posto de gasolina. Você vem aqui atrás, tá? E aqui você vai estar encontrando ele bem aqui, ó, tá? Normalmente o cara daqui, ele sempre tá vestido com uma roupa assim, ó, de basquete. Não quer dizer basquete. Ele tá pagando melhor aqui na verdinha, né? E esse aqui são os valores dos produtos que ele tá comprando hoje, tá? E a localização precisa dele, aqui, ó, em downtown Pinewood, como eu disse, né? Essa rua aqui é que dá de frente pro cassino, tá? Então tá fácil de se localizar ele também, beleza? Vamos já pro terceiro traficante, que tá bem pertinho da ganvan na data de hoje, simbora. Já o terceiro traficante, galera, vai estar aqui, ó, próximo aqui a ganvan de hoje também, tá? Tudo aqui bem pertinho, então como você vê, vai encontrar a ganvan, a ganvan já apareceu, tá ali, ó. E apareceu agora o traficante também, tá? Ele tá aqui neste local aqui, que é na usina elétrica de Palm Taylor, tá? Nossa, chegando aqui, aqui já vai estar a ganvan ali e o traficante tá aqui embaixo, tá? Então tá tudo bem pertinho aqui, tá? Tanto o terceiro como a ganvan, tá bem perto, ó. Ele tá aqui embaixo, neste local aqui, ó, você chega aqui e fala com ele. Às vezes aqui dá uns mexicano aqui, né? Uns NBC mexicano. E ele tá aqui pagando melhor na verdinha também. Esses aqui são os outros valores dos outros produtos que ele tá comprando também. A localização precisa, como eu falei, tá aqui, ó. Usina elétrica de Palm Taylor, tá? Bem aqui embaixo. E aqui do outro lado você já vai estar encontrando a ganvan, né? Como depois do terceiro traficante a gente já vem pra ganvan, então você nem precisa eu ter que fazer corte aqui no vídeo, né? Basta eu vim aqui atravessar a rua aqui e tá aqui já a ganvan. A ganvan, galera, as armas da ganvan, elas trocam todas as quinta-feiras, tá? Pra essa semana a gente tá tendo aqui o pé de cabra, fugir de batalha, em cima de tática, corpo de anonizador, ADP de combate, escopeta de combate e o lança-granada compacto, tá? Então tá fácil aí pra você conseguir. Quanto ao canhão elétrico, muita gente pergunta, né, sobre o canhão elétrico. O canhão elétrico, galera, normalmente ele tá vindo uma semana sim e outra não, tá? Então semana passada ele estava, essa semana ele não está, então é possível que na próxima semana ele apareça aí na próxima quinta-feira. Vale lembrar também, galera, que na quinta-feira que vem agora vai estar chegando aí a DLC, né, do Chuck Bell. Então mostrando pra vocês aí o clipzinho que a Rockstar postou aí pra vocês. E aí galera, eu tô muito ansioso aí pra chegada dessa DLC e comenta aqui embaixo, se você também tá ansioso, deixa o like aí pra fortalecer. E vamos lá pra nossa última localização aqui do vídeo, que é o baú do naufrágio, né, mano? Pra data de hoje, o baú do naufrágio, que te dá 25 mil dólares todos os dias e também 2.500 de ARP. E se for o sétimo baú que você desbloqueia, você consegue o traje da fronteira. Bora lá! Beleza, galerinha? Chegando aqui, ó, na Cordilheira de Shansiansky, tá esse local aqui onde você vai estar encontrando o baú do naufrágio. O sétimo baú do naufrágio, você tem que tomar cuidado, galera, que quando você chegar aqui nessa região aqui, nesse estaleiro aqui, nesse guia, aqui sempre dá disputa de gangue, tá? Então se tiver um no mapa aqui, um pontinho vermelho aqui, você toma cuidado que vai dar disputa de gangue, tá? A menos que você queira fazer disputa de gangue, aí você mata os caras ali e ganha os 10 mil, se não me engano, tá? E aqui, galera, então você vai estar encontrando ele aqui, ó, tá? Você vai vir aqui em cima, ó, esse ponto aqui, você vai descer aqui, ó, nessa parte aqui. Ele vai estar aqui embaixo, ele tá bem escondidinho aqui, esse local aqui, ó. Então ele vai estar aqui, ó, tá vendo ali, ó? Ali embaixo, você vem aqui, ó, o barco quebrado, a gente tá bem aqui e ele tá dentro da água aqui, ó. Bem aqui do lado dessa pedra aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Quase não tá dando de ver, ele vem aqui, ó. E aqui tá o baú. Você vai coletar ele, você vai ganhar 25 mil e mais 2.500 de RP. Se for o sétimo baú que você coletou, você vai estar desbloqueando o traje da fronteira, que é aquela roupa do pirata, beleza? Então é isso, moçada. Essas são as localizações pra data de hoje. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Deixa o likezão pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.